Quando uma mãe tinha 37 anos, eu tinha 10. Hoje, ela tem o dobro da minha idade. Isso quer dizer que eu tenho quantos anos? 21, 23, 25 ou 27? Você consegue resolver? Nessa questão aqui, é importante trabalhar a língua portuguesa dentro da matemática. Olha que interessante. Aqui eu tenho dois tempos verbais. Eu tenho passado, minha mãe tinha 37 anos e eu tinha 10. Aqui se refere ao passado. E aqui se refere ao presente, olha só. Hoje, ela tem o dobro da minha idade. E eu tenho, também está no presente. Então, tem o passado e o presente. Vou dividir essa questão aqui, então, nessas duas possibilidades. Nós temos o passado e temos o presente. Agora, perceba, olha que interessante. No passado, quando a minha mãe tinha 37 anos, eu tinha 10. Então, a minha mãe, 37. E eu, 10. Hoje, ela tem o dobro da minha idade. Só que eu sei quanto tempo se passou. Lá daquela época passada até hoje, eu sei quantos anos se passaram. Não sei, né? Repara que aqui, a minha mãe, ela tinha mais do que o triplo da minha idade. 37, eu tinha 10. Agora, ela tem o dobro da minha idade. Isso quer dizer que as nossas idades se aproximaram? Não, porque a distância das idades se mantém a mesma, né, pessoal? Então, olha só que interessante. Aqui, no presente, se passaram 37 mais X anos. Não sei quantos anos se passaram, então, eu adiciono a incógnita X. A mesma coisa com a minha idade. Eu tinha 10 anos e se passaram X anos. O mesmo tempo que passou para a minha mãe, passou para mim, né? É meio óbvio. Isso quer dizer o quê agora aqui? Isso quer dizer que, no presente, a minha mãe, nessa característica aqui, ela tem duas vezes a minha idade. Ela tem o dobro da minha idade. Qual é a minha idade? 10 mais X. Beleza? Então, olha só que interessante. Eu vou calcular uma equaçãozinha agora aqui. No tempo presente, a minha mãe tem 37 mais X. E isso significa o dobro da minha idade, que é 10 mais X. Então, eu tenho que multiplicar aqui por 10 mais X. Calculando isso daqui, eu vou chegar ao valor do X. E o que é o valor do X? É quantos anos se passaram do passado para o presente. Olha só como a língua portuguesa se misturou com a matemática. Muito interessante, né, pessoal? Então, vamos calcular isso aqui, né? Essa equaçãozinha. Eu vou ter 37 mais X igual... Aqui eu vou aplicar aquele famoso chuveirinho, a distributiva, né? 2 vezes 10 dá 20. E 2 vezes X dá 2X. Tudo que tem X fica de um lado, o que não tem vai para o outro. Então, eu vou jogar esse número para lá. Vou pegar esse X aqui, jogar para lá. E aí, a gente sempre faz a operação inversa, né? Está somando, vai subtraindo. Então, olha só. Aqui vai ter 37 menos 20. Esse 20 aqui fica menos 20, né? E aí, 37 menos 20 dá 17. Então, vai ser 17 igual a 2X menos esse X aqui. Então, 2X menos X dá simplesmente X. Encontramos o valor de X, olha aí. Beleza? X igual a 17. Tem isso na resposta? Olha só, nem tem 17, né? Até poderia ter para as pessoas bugarem, mas não tem. Por quê? Porque esse 17 aqui não quer dizer nem que é a minha idade, nem que é a idade da minha mãe, né? Quer dizer quanto tempo se passou. Olha aqui. Porque no presente, no passado minha mãe tinha 37, hoje ela tem 37 mais X. Ou seja, 37 mais 17. Então, vamos lá. Eu quero saber a minha idade. Eu vou ter 10 mais 17 também. Então, 10 mais 17 dá 27 anos. Muito interessante. Então, a minha idade agora é 27. Como a minha mãe tem o dobro da minha idade, isso significa que ela vai ter 54 anos no tempo presente. A resposta, portanto, é a minha idade, eu tenho 27 anos, letra D, de dinamitando, desbugando na matemática com o Procópio. Curtiu essa questão? Vamos fazer viralizar? Viralize educação. Compartilhe educação. Compartilhe raciocínio lógico. Compartilhe matemática no seu perfil. Deixe o like aí. Compartilhe com geral. E vamos juntos. Você não está sozinho. Eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau.